Bom Brasil Não temo em sério Eu sempre acreditei Que um dia eu fosse te encontrar No lugar certo Do jeito que eu sonhei Com muita certeza pra te amar O caminho é assim Tantas voltas pra gente aprender Ninguém sabe onde é o fim Mas juntos nós vamos ver Lembra o que declamou pra mim Feche os olhos pra poder ouvir Sonhar o que te faz sorrir E quando acordar estou aqui Olha a nova assim, vai de novo Segura as palmas Não temo em sério Eu sempre acreditei Que um dia eu fosse te encontrar No lugar certo Do jeito que eu sonhei Com muita certeza pra te amar O caminho é assim Tantas voltas pra gente aprender Ninguém sabe onde é o fim Mas juntos nós vamos ver Lembra o que declamou pra mim Feche os olhos pra poder ouvir Feche os olhos pra poder ouvir O caminho é o que declamou pra poder ouvir E quando acordar estou aqui Quero ouvir E quando acordar estou aqui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri